Os pomares de caju do semiárido não resistem aos efeitos da seca. É raro encontrar aqui uma árvore que não tenha sido afetada pela síndrome da mosca branca. Elas devastam plantações inteiras na zona rural de Santo Antônio de Lisboa. A praga surge com intensidade no período mais prolongado da seca. A presença de fungos forma uma secreção grudenta na folha do cajueiro. O ramo fica frágil e o pé de caju sem resistência para florescer. E aí começam as preocupações. Aqui nós não temos ajuda de nada. Os cajueiros é desse jeito aí que você está vendo. Aqui os cajus dão mela, desse jeito aí a mosca branca. E se você não cortar, aí vira epidemia. Passa de um caju para outro, vai passando para as outras. É por isso que está desse jeito aí. Aí tem que eliminar todos, todo o cajueiro, para poder replantar de novo, adquirir mudas. E aí, como é que vai adquirir mudas sem você ter recurso, se não tiver uma ajuda. Este ano a quebra na safra na região do semiárido é de 90%. Para alguns produtores só existe uma saída. Cortar a planta e esperar a chegada de um novo inverno. Por aqui são poucas as plantações que resistem ao período de estiagem. Nem mesmo a planta, considerada uma das mais resistentes do Nordeste, resiste aos efeitos da seca. Em algumas propriedades de Santo Antônio de Lisboa, o cajueiro está morrendo. E a saída encontrada foi transformá-lo em lenha. A carrada aqui é vendida a 500 reais para comerciantes de araripina e petrolina. No sertão do Piauí, choveu menos de 300 milímetros. Em alguns pomares é impossível eliminar os formigueiros. A baixa umidade do ar resseca a flor do caju. Mas de uma propriedade a outra, só existe algo que tira o sono dos produtores. É doenças, né? Com a seca aparece tal dessa mosca branca aí que você está vendo aí. Aí morre, não tem jeito. Adoece o cajueiro, não tem como ele sobreviver. Quando seca e doença, morre. Não tem condição não. Agora o pessoal pega um monte de dinheiro para aplicar em cajueiro. Aí como é que esse cara vai pagar esses empréstimos para cajueiro se não tem safra? Fica meio dificultoso. A produção de um milhão de mudas também está ameaçada com a falta de chuva. Em algumas propriedades, a água para irrigar vem do pouco que restou dos poços tubulares. Mas o presidente da Câmara Setorial do Caju enxerga na seca uma nova realidade. Quero dar uma mensagem para o produtor que o governo está vendo. Nós, através do Ministério da Integração Nacional, a Codevasp, esse ano, deve estar distribuindo nos oito municípios aqui da região de Picos, mais de um milhão de mudas. E existe já, também o governo, já sinaliza o governo do estado para também adquirir mudas de caju para distribuir para a população, para distribuir para esses produtores que têm perdido seus pomares. Então essas mudas são para repor a mortalidade no campo. Então é importante que o governo pense nisso, porque senão vai quebrar toda uma cadeia produtiva que está bem desenvolvida na nossa região. No seriale do Piauiense, os parques industriais montados estão parados. O dono desta fábrica instalou um viveiro para doar mudas de caju aos fornecedores. A capacidade instalada de 300 toneladas foi drasticamente reduzida. Hoje o dono tem que importar por dia 100 toneladas de caju do Ceará para não ficar parado. O gasto aumenta o preço da fruta, a gente tem que, desgaste de frota, né, porque a gente tem que trazer de caminhão a risco de acidente, que nem já houve acidente com, não houve com a gente, mas houve com o colega, é muita, é uma dificuldade. Caminhada longa em terra seca. Foi aqui, nesse solo sem vida, que José Wilson depositou as últimas esperanças de fugir da escassez. Poucas sementes suportaram. Eu plantei mandioca, arroz, feijão, mas só colhei mesmo um feijãozinho, muito pouco. E o mais nada, tudo perdeu. Perdeu por quê? Perdeu porque não teve chuva. Aí, estamos na peleja. Peleja é a palavra que melhor define a vida de quem está distante do paraíso da prosperidade e perto da Lagoa do Inferno, comunidade na cidade de Parnaguá, a 800 quilômetros de Teresina. Plantei feijão, mandioca, milho, foi isso. O que aproveitou? Aproveitei um pouquinho de feijão e um pouco de mandioca. O milho perdeu todo. É o resultado da estiagem. A seca com a qual os trabalhadores já têm intimidade, mas que segue implacável e impiedosa em qualquer um dos municípios da região do semiárido do Piauí. Aqui foi 100%. Aqui eu não peguei nem para comer verde. Aqui foi 100%. Não assei uma espiga de milho esse ano. Não. Da minha roça e nem da dos outros, que a dos outros também não deu. Os moradores da distante Morro Cabeça no Tempo, 820 quilômetros da capital, já estão calejados. A cada ano, aumenta a perda contabilizada. Esse local onde nós estamos tinha o que? Feijão. E ali na frente? Ali na frente tinha arroz e milho. O que aconteceu com tudo isso? Rapaz, foi a falta de chuva nos meses de cair. A chuva não choveu e perdeu tudo. E não sobra nada. O que seria plantação vira terra de cor vermelha e matagal cinza. O pasto para o gato faminto também desaparece como num passe de mágica. Só que nada por aqui é instantâneo. Até o sofrimento das pessoas e dos animais parece chegar à prestação. Ano após ano, esperando que gotas de água caiam do céu. A maior parte da área dos produtores do semiárido do Piauí é destinada ao pasto, alimento necessário para a engorda do gado. Mas depois de três anos sem chuvas regulares, as áreas, que antigamente eram verdes, se transformaram em áreas secas, sem vida. É a pior seca dos últimos 40 anos, segundo dados da Federação dos Trabalhadores em Agricultura. Um em cada três piauienses sofre com os efeitos duríssimos da estiagem. Os três anos sem chuvas apontados por especialistas parecem maiores na pele de quem sofre. Já está com mais ou menos 5 a 6 anos. De perda? De perda, direto. E como é que sobrevive? Aí nós sobrevivemos, aí perdemos ganho, damos uma diária de serviço para um, para outro, aí vamos sempre vivendo. Viver do que planta e comer o que colhe. Esse é o sonho de quem elegeu a roça como meio de sobrevivência. Mas colher, comer, viver são ações quase impraticáveis no sertão da cidade de Jurema, 570 quilômetros de Teresina. Um sol abrasador que rouba a umidade e condena os trabalhadores ao fracasso. Esse prazer em rei de feijão, ó. Nem ramar, nem ramou isso aqui, ó. Olha, o que foi que isso aqui deu? Não deu nada. Trabalho que não serviu para nada? Trabalho que não serviu para nada. Tanta perda em sequência, mas Adriano mantém uma ponta de esperança. Prepara o cercado para a próxima plantação. O que será a roça tem futuro obscuro, incerto. Mas uma estranha resignação segura moços e velhos nas terras do semiárido. Mais do que uma aposta, sofrer o castigo da seca parece um destino. Você teve que sair daqui um período? Tive. Pra São Paulo. Trabalhar lá, porque aqui não dava. E a gente tem que sair, poder caçar o meio de rever. Por que voltou? Porque a gente gosta daqui. Infelizmente, tá do rei que tá, mas aqui que é o lugar da gente. Nos últimos 10 anos, os municípios piauienses já entraram com 954 pedidos de emergência para tentar contornar os efeitos da seca. A ajuda veio em alguns casos, mas não houve sucesso. As condições do clima continuam severas. Em mês que chove demasiadamente e em meses que pouco chove. E quando chove no mês, a chuva se concentra em poucos dias do mês. Razão pela qual o município se encontra nessa situação de emergência. Pouca chuva que traz recordes negativos. A queda na produção de grãos deve ser de 29,9% em relação ao ano passado. Um número jamais registrado no Piauí. Diante do que a seca levou sem piedade e dos riscos de sempre perder o que o solo é incapaz de alimentar, eles estranhamente se fortalecem. Esperam do céu o apoio que não conseguiram na terra. Sempre nessa esperança. E com fé em Deus, Deus vai olhar para nós que só Ele que pode mudar a situação. Eles trabalham na esperança da chuva. Na esperança da chuva. A gente não pode murecer não, a gente tem que ir arriscando até o dia que Deus fizer. Rapaz, quando acontece e tem um velho lutado, quando a seca é dura com a gente, a gente tem que ser duro com ela. É o que eu estou fazendo, é apelando para os meus esforços, para Deus. Lutei tanto e não ganhei nada, mas de qualquer forma a gente que luta com a roça, a gente não pode parar não. É perdendo e continuando. É perdendo e continuando. É perdendo e continuando.